A segunda-feira começa com muitas nuvens no Rio Grande do Sul e a temperatura não sobe muito. Em vento Gonçalves o dia é chuvoso e a temperatura não passa dos 14 graus. Na terça-feira a massa de ar seco domina o estado e o sol deve predominar. Há chance de geadas no amanhecer. Leão V, Juliana Girelli.